Agora pra acabar de completar, a amante do rabo sujo agora, comprou uma casa lá em Orlando pra ficar perto da Zilu, pensa Essa aí gosta da Zilu mesmo, hein, até querendo ficar perto da Zilu, pega o homem da mulher e ainda quer ficar perto dela ainda Tá inventando de comprar um, já comprou a casa lá em Orlando, lá Ah não, pelo amor de Deus, tem umas asinhas que eu vou te falar, viu Ela fica tomando remédio, diz que é pra embelezar, tem que tomar remédio pra cabeça Tem que tomar remédio pra melhorar que a cabeça dela, que eu acho que a cabeça doida foi roubar o homem casa, pegar um casado das mulheres Se fosse antigamente, antigamente, quando eu era pequena, nossa senhora, ia toda casa, tinha um litro de pimenta Diz a minha mãe que era pra, vocês sabem, né, vocês sabem o que acontecia, né, negócio de pimenta Agora, ela tem uns dois metros só de vidro de remédio pra beber, um pra murchar a barriga, outro pra rebitar a bunda Outro não sei pra quê, eu só sei que ela toma um punhado de remédio, pra que isso? Ela tinha que tomar remédio pra que a cabeça ouca dela Norgenta, chata Esse Zezé agora, quando passa na televisão, eu nem, nem, eu tenho multicanal Cara chato, norgento, os dois norgentos Agora, toda hora que eu abro o YouTube, eu tenho que dar de cara com aqueles dois espantalhos do milharal Marmota Que povo mais feio, hein Que que é isso? A dentuça, tá uns dento lá na frente Que povo feio, que a dentuça, aquela amante, amantezinha É feia, hein Nossa senhora A Zilu é elegante, tem um corpo bonito também Cabeça, a mulher cabeça Deixou esse aí, ó Esse tá incomodando, tanto que a Zilu que tá até querendo morar perto dela Tanto que a amante é nojenta Rabo sujo Ela vai pegar uma depressão, afinal das contas, vai perder tudo Amante nojenta Ladrona de homem casado